Eu sou Luciana Freitas, atuo na área do estado de São Paulo, regional de Ribeirão Preto. Nessa aula, iremos abordar as inspeções de vozes práticas em fabricantes, distribuidores e pedidos para a saúde, bem como em serviços de saúde, com foco na tecno-vigilância. As inspeções de BPF, elas têm como foco a forma como a empresa trabalha esses processos com foco em qualidade e não somente na forma como ela fabrica e distribui seus produtos. E por serem inspeções pactuadas entre as esferas, municipal, estadual, federal, essas inspeções são realizadas com base em procedimentos, também pactuados e harmonizados entre as esferas. A tecno-vigilância, definida como um sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde na fase de pós-comercialização de produtos médicos, tem um papel fundamental na adoção de medidas para garantir a proteção e promoção da saúde da população e as inspeções de boas práticas são um importante instrumento para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária desempenhar esse papel de proteção. Queremos destacar, antes de tudo, o papel central que o gerenciamento de risco exerce nessa proteção, visto que ele deve fazer parte de todas as atividades econômicas de interesse sanitário, conforme previsto no artigo 8º da RDC 153 de 2017. Considerando que o gerenciamento de risco é vital para a realização dos produtos na indústria, tanto dos processos de trabalho nos serviços de saúde, a execução do monitoramento pós-mercado pela tecnovigilância é imprescindível para que as indústrias, distribuidores e serviços tenham seus processos de gerenciamento de risco alimentados pelas informações e medidas fornecidas por esse sistema. Trataremos para esta aula um exemplo modelo de evento adverso para melhor ilustrarmos os pontos a serem destacados na prática de inspeção. Então, eu trago um evento adverso modelo com pacientes de sexo feminino, 84 anos, 49,3 quilos de peso. O equipamento em questão é uma bomba de infusão com um medicamento midazolam, 3 ml em 10 horas, transportado durante a infusão. O paciente foi transportado durante a infusão. Houve disparo de alarme após 2 horas e após o transporte. E a infusão foi finalizada em 3 horas ao invés de 10 horas. Não foram registradas informações sobre o equipamento. Com base na premissa de que as tratativas relacionadas ao evento adverso mencionado devem sempre ter como base o gerenciamento de risco, partimos de algumas outras premissas-chave que nortearão a prática de inspeção. Como esse evento se relaciona com as falhas no equipamento utilizado? Quais medidas deveriam ter sido tomadas quando do conhecimento da informação? As tratativas executadas foram adequadas? Lembrando que o nosso foco é o dispositivo médico, bomba de infusão. Mas outros elementos que também podem contribuir para o evento devem ser considerados, tais como materiais, acessórios e até medicamentos. De modo geral, o uso inadequado, instruções de uso, rotulagem, embalagem inadequadas, possíveis erros de projeto, principalmente em relação à usabilidade, falha do produto, manutenção deficiente ou inadequada, são aspectos fundamentais a serem investigados nos casos de eventos adversos e queixas técnicas, tanto no contexto do serviço, quanto no do fabricante e distribuidor, no que couber. Agora, falando especificamente de serviços de saúde e o arcabouço normativo relacionado, eu gostaria de destacar três normas estreitamente relacionadas à tecnovigilância. A RDC-63, de 2011, que dispõe sobre os requisitos de práticas de funcionamento para os serviços de saúde. A resolução RDC-36, de 2013, que dispõe sobre a segurança do paciente, instituindo ações para a promoção dos serviços de saúde e instituindo os prazos de notificação de evento adverso pelo serviço de saúde. E a resolução RDC-509, de 2021, mais recente, que dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias de saúde nos serviços. Importante destacar que o parágrafo 2º do artigo 2º desta mesma resolução estabelece a aplicabilidade da norma aos estabelecimentos de saúde em âmbito hospitalar, ambulatorial e domiciliar, e aqueles também que prestam serviços de apoio ou diagnóstico e terapia, intra ou extra-hospitalar, independente do tamanho do estabelecimento de saúde. A tecnovigilância nos serviços de saúde deve ser entendida como um sistema que perpassa os vários processos de trabalho e atividades relacionadas ao paciente. Alguns setores possuem rotinas que são fundamentais para a tecnovigilância, destacando gerência de risco, o núcleo de segurança de pacientes nos serviços onde ele está instituído, a engenharia clínica ou o equivalente no serviço de saúde, comissões de padronização e compras ou comissões relacionadas a aquisições de equipamentos e materiais. Assim, o inspetor ou inspetora, ao inspecionar os estabelecimentos de assistência, deve avaliar se, nas rotinas e procedimentos padronizados desses setores, são considerados os seguintes pontos. Rotinas de monitoramento, seleção de materiais e equipamentos, a rastrabilidade de equipamentos e processos, manutenção e controle da obsolescência de equipamentos, histórico de falhas de equipamentos, treinamentos e assistência técnica. A notificação passiva ainda é a principal ferramenta de tecnovigilância nos serviços de saúde, mas é a única. Lembrando as definições de evento adverso, que é qualquer efeito não desejado em humanos decorrente de uso de produtos sobre vigilância sanitária e de queixa técnica, que seria qualquer notificação de suspeita de alteração ou irregularidade de um produto ou empresa, relacionada a aspectos técnicos ou legais que poderá ou não causar dano à saúde individual coletiva. Destacamos que qualquer suspeita de funcionamento inadequado ou qualquer evento não esperado, pode fornecer informações valiosas para a tecnovigilância, e essas informações podem ser obtidas em rotinas de monitoramento pré-estabelecidas nos serviços. Dessa forma, o inspetor ou inspetora, ao realizar inspeções de boas práticas nos serviços, deve avaliar as investigações do conjunto de queixas técnicas e eventos adversos, relatados e as tratativas efetuadas que estão relacionadas a essas queixas técnicas e eventos adversos. A equipe de inspeção também deve avaliar se o sistema de notificação que o serviço dispõe atende às exigências legais quanto aos prazos de notificação do Notivisa, estabelecidos na RDC 36 de 2013, ou seja, conforme o artigo 10 dessa mesma RDC, que seriam 72 horas para notificar a ocorrência de óbito atribuído a evento adverso e, a qualquer momento, não ultrapassando o 15º dia útil do mês subsequente ao mês de ocorrência do evento adverso. Cabe aqui algumas importantes considerações já comentadas em algumas outras aulas do curso. A qualidade das informações dependem grandemente da facilidade para notificar. A notificação recebida é notificação avaliada, investigada, com feedback ao notificador ou notificadora sempre que for possível. E as ações de mitigação do risco fazem parte da tecno-vigilância e devem constar tanto nos documentos apresentados quanto serem práticas na rotina. A investigação é parte fundamental da tecno-vigilância e do gerenciamento de risco. Do ponto de vista da inspeção, é importante verificar se as investigações são produzidas de forma satisfatória. Existem várias ferramentas de simples aplicação que podem ser utilizadas, tais como 5W2H, 5QQs e diagrama de Shikawa. No entanto, a investigação deve responder aos questionamentos que colocamos no início. Como o evento se relaciona com falhas no equipamento utilizado? Quais medidas deveriam ter sido tomadas quando do conhecimento da informação? As tratativas executadas em relação ao evento adverso foram adequadas? Uma questão importante, mas que pode suscitar dúvida durante a inspeção, é sobre como a equipe de vigilância sanitária deve abordar a questão da assistência técnica, e da obsolescência de equipamentos no serviço. Em serviços de menor complexidade, é comum a equipe de inspeção se deparar com planos de manutenção e calibração focados apenas nos equipamentos. Muitas vezes, sim, as especificações e critérios formalizados de aquisição desses mesmos equipamentos e cobertura de assistência técnica ou procedimentos que tratem da obsolescência desses equipamentos. É importante lembrar que a RDC 509 e 2021 já estabeleceu que tecnologias de saúde que abrangem equipamentos, materiais, protocolos, medicamentos, etc., devem fazer parte de um plano de gerenciamento do serviço, respeitada a complexidade do mesmo. Assim, ao solicitar os documentos relacionados às calibrações e manutenções de equipamentos, a equipe de inspeção deve observar se as rotinas para execução dessas atividades levam em consideração problemas já relatados, histórico de fornecimento, e também se há comunicação efetiva entre a equipe clínica, usuária dos equipamentos e materiais e os times de manutenção e engenharia clínica. Um inspetor ou inspetora deve ter isso em mente ao avaliar o gerenciamento de risco e os procedimentos relacionados à manutenção de conceitos de equipamentos nesses serviços. Outro ponto importantíssimo que a equipe deve avaliar é a política de treinamentos e capacitações. Ela deve ser contínua, refletir a complexidade das tarefas e atividades mencionadas, relacionadas à operação de equipamentos e assistência ao paciente, e também incentivar a prática da notificação dos colaboradores. Em resumo, como pontos essenciais de uma inspeção, devemos verificar se o serviço notifica devidamente os eventos adversos, de acordo com os procedimentos da instituição e da legislação, se há planos de gerenciamento de manutenção de equipamentos, contemplando inclusive equipamentos obsoletos, se há qualificação de fornecedores e especificação de compras com requisitos, se o serviço dispõe de um plano de gerenciamento de tecnologia de saúde atualizado, se o serviço fez a devida notificação no Notivisa quando couber. A inspeção sanitária no serviço também deve ser avaliada no que tange aos procedimentos que devem estar sendo devidamente aplicados pelas equipes e pelos profissionais. os colaboradores devem ser devidamente treinados, o evento adverso relatado deve dispor de informações suficientes ou o serviço deve verificar, fazer uma busca de mais informações desses eventos. Deve ser devidamente investigado pelo serviço esse evento adverso e também a equipe deve verificar se as medidas imediatas necessárias foram tomadas. Vamos falar agora do contexto de inspeção em fabricantes e distribuidores e portadores de produtos para a saúde. A base legal para a inspeção de boas práticas é a RDC 665 de 2022. Lembrando que normas acessórias também se aplicam. A abordagem da equipe é a avaliação do sistema da qualidade como um todo e não apenas o produto. Como o nosso curso não tem como foco as boas práticas como um todo, destacamos especialmente áreas que têm estreita relação com o tecno-vigilância e que são foco de inspeções de boas práticas, que é o gerenciamento de risco, as auditorias de qualidade, assistência técnica, o gerenciamento de reclamação e o controle de não conformidade. Lembrando dois conceitos importantes, que é não conformidade, que é o não cumprimento de um pedido previamente especificado, já disposto no artigo 3º, inciso 14 da RDC 665 de 2022 e o próprio conceito de qualidade, que se refere à totalidade de aspectos e características que possibilitam atender às exigências de adequação ao uso, incluindo segurança e desempenho, conforme dispõe o artigo 3º, inciso 21 da RDC 665 de 2022. Na prática e de maneira geral, o que avaliamos durante a expressão e que também apresenta estreita relação com o tecno-vigilância são as referências normativas nos documentos do sistema da qualidade, o gerenciamento de reclamações e os documentos pertinentes, o gerenciamento de risco dos produtos e, por vezes, dos processos, os projetos dos produtos e as ações de campo e capa, que seriam as ações corretivas e preventivas que são realizadas pelas empresas. Em relação a auditorias da qualidade, um documento que é muito importante e que deve já apresentar o escopo de auditoria da qualidade da empresa é o Manual da Qualidade, que é um documento base da organização. Ele deve refletir o compromisso com a qualidade e segurança dos produtos da empresa. As auditorias de qualidade devem refletir o compromisso desse fabricante e distribuidor com o tratamento adequado para qualquer não conformidade que pode significar impacto na qualidade do produto. E o documental, ele deve ser sempre um reflexo do operacional, o que está escrito, as pessoas e os colaboradores executam. Em relação ao gerenciamento de risco, a equipe de inspeção deve avaliar como o fabricante insere as informações de fichas técnicas, eventos adversos e reclamações no gerenciamento de risco dos produtos. A equipe de inspeção deve verificar também se o gerenciamento de risco dos produtos avalia a usabilidade, por vezes causa raiz de problemas e reclamações recorrentes de queixas técnicas. Os riscos residuais devem também ter suas respectivas estratégias de mitigação indicadas nos documentos de gerenciamento de risco. O descarte e obsolescência dos produtos devem ser sempre considerados e tem que estar claro no gerenciamento de risco como a empresa ou a organização estabelece tratativas para essas situações de descarte e obsolescência. Por fim, o processo de gestão de risco tem que ser baseado em racional reconhecido. O controle de projeto deve ser avaliado em conjunto com o gerenciamento do produto. De forma geral, o que a equipe de inspeção verifica são os itens. Acessórios e peças não originais do projeto têm que estar contemplados. A manutenção e assistência técnica, transporte, como estão tratados no documento. A usabilidade de ensaios clínicos pertinentes. A validação de softwares embarcados para equipamentos também é item muito importante no projeto. E falhas relatadas consideradas em revisões e revisões de gerenciamento de risco. O fabricante e distribuidor também deve ter estabelecido uma comunicação efetiva com o reclamante, usuário e serviço. Nesta comunicação, o fabricante e distribuidor deve considerar as notificações aos órgãos sanitários que são recebidas e as questões de usabilidade por vezes relatadas. A investigação de causas raiz com o racional fundamentado em técnicas estatísticas reconhecidas em normas é o preferencial. As ações de capa, que são as ações corretivas e preventivas, elas devem ser determinadas, especificadas, já prevenindo recorrência de causas de não conformidades. As ações corretivas devem ser proporcionais aos efeitos das não conformidades. Os procedimentos têm que contemplar a identificação das ações necessárias e devem contemplar também a verificação da efetividade dessas ações, sejam elas corretivas ou preventivas. As atividades, elas têm que estar devidamente registradas, conforme preconiza a RDC-NM5-2022, nos incisos 3º, 4º e 5º do artigo 122. O procedimento relacionado às ações de capa, ele deve ter um racional para investigação reconhecido em normas ou na própria legislação. Para produtos não conformes e produtos recolhidos, a equipe de inspeção deve verificar se essa questão está tratada em procedimentos específicos ou em outros procedimentos relacionados. registros tratados em ações corretivas e preventivas ou justificados, os dados devem alimentar auditorias da qualidade. Histórico de revisões do gerenciamento de risco deve contemplar essas auditorias da qualidade, resultados de indicadores relacionados a não conformidades e, por vezes, produtos recolhidos. E a empresa também deve ter um mapa de distribuição atualizado, mesmo que não tenha produtos recolhidos, mas que deve contemplar a possibilidade de rápida recuperação das informações de distribuição. A expectativa documental em relação às ações de campo é de que os relatórios de ações de campo e alertas sejam executados de acordo com a RDC 551 de 2021. Nos formulários, por exemplo, deve constar número da ação, nome do produto, número de registro e indicação, se é notificação, monitoramento ou conclusão da ação. A organização tem que dispor de procedimento que contém ações de campo ou esta atividade tem que constar em outros procedimentos com fluxo claramente definido. Os prazos estão já preconizados na RDC 67 de 2009, no artigo 8º e no seu inciso 2º. A empresa deve ter também uma sistemática para consulta periódica no sistema de consulta sobre alertas de tecnovigilância da Anvisa, o SISTEC, que está disponível online nas páginas da Anvisa. Lembrando rapidamente que a definição de ação de campo é a ação de campo, a ação realizada pelo detentor do registro para reduzir o risco de ocorrência de evento adverso, conforme a RDC 551 de 2021, e na mesma RDC, a definição de alerta, que seria a comunicação feita pelo fabricante em razão de revisão de risco ou não conformidade detectada em seu produto. E muito importante é a responsabilidade pelas ações na empresa, as ações de campo na empresa, deve ser delegada a profissional de nível superior com registro em conselho de classe. Em relação à assistência técnica, a expectativa da equipe de inspeção é de que haja procedimento específico e registros documentados em relação a esse topo. Os fluxos de assistência técnica, eles têm que estar diferenciados dos fluxos produtivos, tanto no que se refere ao recebimento, quanto às instalações físicas. Os dados de assistência técnica devem alimentar as editorias da qualidade. Devem também alimentar revisões do gerenciamento de risco. E a execução da assistência técnica deve ser condizente com o ciclo de vida do produto e adequadamente justificada nos procedimentos. E retornando ao nosso evento, a diverso modelo para finalizar essa aula. A equipe de inspeção deve evidenciar que as seguintes perguntas foram ou são respondidas por serviços, fabricantes ou distribuidores no que couber, tanto em relação aos seus procedimentos, quanto em relação aos registros das atividades realizadas pelas empresas. Ocorreram falhas anteriores com este tipo de equipamento? Condutas comuns. Podem ocorrer a substituição da bomba sem notificação? Existe envolvimento de outros setores quando este tipo de falha ocorre? Há outros problemas recorrentes relacionados a esse equipamento, mas não relatados? A expectativa destas respostas resume a expectativa da equipe de inspeção em relação à tecnovigilância e inspeções de boas práticas. E com isso, termino essa aula e espero que tenham apreciado.